Amiga, você sabe o Sem Noção Fit que eu te falei? Amiga, saiu do serviço, me mandou mensagem, falou Ó, deixei pra sua casa hoje, eu falei, ó, ele tomou rendifão Falei, ó, minha casa agora veio restaurante, né? Falei, não, não vou fazer janta não, filho Aí ele pegou, não, eu levo Mas você deixa eu fazer, usar a sua cozinha? Falei, lógico, vai fazer comida no quarto? Você vai trazer a comida, você tem que fazer, né? Amiga, chegou aqui com dois ovos Dois ovos, velho? Que que a gente vai fazer com dois ovos? Aí eu fui tomar banho, né? Ele chegou e tal, foi organizar as coisas lá na cozinha E eu fui tomar banho Pois ele pegou minha caixa de ovo e não entarrou a cozinha dos meus ovos, tudo? Eu falei, meu filho, o que que você tá fazendo? Ele, ah, é porque eu como no mínimo 30 ovos por dia Eu falei, ah, então você tem que comprar uma galinha, né, meu filho? Eu falei, ó, você vai pegar meus ovos do mês? Vai fazer num dia Ganhou de menos, né? Isso aí foi o de menos Aí ele pegou, na hora de dormir, deitou aqui no colchão e tal Aí mexia pra lá, mexia pra cá Ele, nossa, esse colchão aqui não é da Ortobon, né? Eu falei, ai, meu Deus, agora pronto Aí eu falei, não, não é não Ele, ai, é porque eu só durmo no meu, né, da Ortobon Eu falei, ah, mas esse aqui é da marca Melhorque Ele, Melhorque? Eu nunca ouvi falar Eu falei, é melhor que dormir no chão Oh, 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 oh oh, 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 oh,